São dois, estão aqui do meu lado, eles não têm raça SRD, mas foram resgatados da rua, eles parecem muito, eu li, porque eu chamei uma veterinária que a especialista tem comportamento, porque lá no início eles iam ser adotados, eu estava com eles como caso de passagem, e o que foi uma coisa também que atrapalhou um pouco no todo, assim. Você pegou meio que o ar temporário, tipo, ah, vou dar um tal e vamos adotar, tá? É, e no fim eles ficaram aqui comigo, e daí ela veio aqui ainda quando eles iam ser adotados, e agora eu recomecei a consultar com ela, valendo assim, tipo, vamos ficar aqui. E esses dois são muito madrosos, muito madrosos. Tá bom. Ah, sim, foi isso, era isso que eu ia dizer, é quando ela veio aqui a primeira vez, ela disse, ah, é o amendoim e o pipoca. E ela disse, ah, o pipoca pode passar muito por um Jack Russell. Aí eu fui pesquisar, olhar a raça, e ele parece muito mesmo, os dois parecem. E tanto no físico, assim, como nas... Características. Na personalidade, é. Na personalidade. E aí, assim, eles sempre foram, desde o início, foi meu pai que encontrou os dois. Uhum. Numa pracinha. E estavam lá, e dizem que as crianças estavam tudo com eles, debaixo do braço, enlouquecendo com eles na pracinha, como se fossem dois brinquedos, assim. Tá. E quanto tempo? E o pipoca... Quanto tempo fazia isso? Quanto tempo eles tinham, né? Quando eles chegaram pra você? Bem filhotinho. Pois é, a estimativa é que eles tinham uns 50 dias, mais ou menos. Nossa, então era... É, bolinha. É. E... Estavam numa caixinha, largados lá, numa pracinha, assim. Então, não se sabe de onde vieram, o que aconteceu com eles. Até o pipoca é pior na coisa de... Ele sempre foi, assim, extremamente medroso. No primeiro contato que ele teve com outro cachorro, já foi, assim, Socorro, preciso me defender, ele vai me matar, eu vou matar ele primeiro, assim. Foi uma coisa assim. E aí, vamos lá, esse... Eles chegaram pra você, filhote, e esse primeiro contato que ele teve com outro cachorro foi depois de quanto tempo? Ah, depois das vacinas. A gente vai falar aí, mais ou menos, até uns quatro meses. É. Três meses ou quatro meses. É, se eles... Tá. Estão com dois anos, agora. Uou. É, sim. Tá, é... Beleza, então vamos lá, continua. E aí, a gente já sabe que... Você já me falou que esses dois cachorros têm medo. Ainda tem, como é que tá? Tem, então. Aí, eu fiquei nessa coisa do... Eles vão ser adotados, na verdade. Eu tava só no mínimo possível, assim, pra manter eles, assim, direitinhos e tal. Mas com a ideia de eles não vão ficar comigo. Então, eu não fiz muita... Assim, eu comecei coisas que eu fiz direito, assim. Eu acostumei eles com manipulação. Ótimo. Assim, desde pequenininho, cortar a unha, mexer, tá? E... O xixi também, eles fizeram direitinho, tá? Mas, assim, a parte da socialização foi meio fraca. Eu comecei a... Aí teve... A família desistiu de ficar com eles. Eu, pra mim, eles não tiveram paciência de fazer adaptação e coisa assim. E aí, desistiram. Vamos lá, vou falar a grande verdade. Desistir é muito mais fácil do que fazer, né? Você sentiu isso na pele, né? Ou então, passar pra frente. Ou então, arrumar um adotante. Não tô falando que é certo ou errado, tá? Só tô falando que, basicamente, é mais fácil você largar de mão do que você pegar e fazer. É óbvio isso, né? Ou então, você falar... Ah, deixa do jeito que tá. É muito mais fácil do que pegar e fazer mesmo, né? Então, isso é uma das coisas que as pessoas... Às vezes, até quando eu entro pro curso... A Lini falou ontem, né? Uma das alunas novas. Falou, nossa, hein? Quando eu vi um ano de curso, um ano fica disponível. Aí, ela falou assim, mas um ano, tipo... Não entendi, né? Tipo, porque ela falou, eu vou entrar, vou assistir a aula que eu preciso. E tá bom, beleza. Tá feito. E aí, a hora que ela começou a assistir, ela falou... Ah, entendi. Por que que fica um ano, né? E aí, depois, a galera começou a falar pra ela no meio da aula. Falou, ó, eu tô a três. Ah, eu já renovei duas vezes. Porque é um estilo... Na verdade, não é um curso, né? É um estilo de vida. É uma comunidade. A gente... A nossa parada é diferente, né? Não é tipo, ah, eu vou entrar ali, vou assistir. Eu vou fazer e tá feito. Aí, ela... É, eu fui entender isso depois que eu entrei. Ah! Ah! Ah!